Jilin Jilin A barba de române, sâi Jilin Jilin O ungul de drôme, ia Malatile bebebe Șucă de române, sâi O băbăbăbă Ou băbăbă Jilin Juruți O băbăbă O băbăbă O băbăi Eddoa A barba de române, sâh Cámite O băbăbă Alamolim, lati kalenjaka, E sigurle, saduikale, draga. Alamolim, lati kalenjaka, E sigurle, saduikale, draga. Alamolim! 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 Guaram-te-num-te-num-te-num, papá, lúdica Oh, oh, oh Oh, oh Bruno Valeri Oh, oh, oh Oh, oh I can't Oh, oh Oh, oh H aprova le Bravo, 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 bravo Stop, stop, eu tenho que se mexer. Por favor, este último código, o cantor, por favor, o intonación e o final. Eu gostaria de ouvir o final e Nina. Por favor. Orquestra. Orquestra.